Em maio de 2020, três meses depois de aparecer o Covid, em que eu convidei o Governo e o Primeiro-Ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D. Até disse quanto? 10 mil unidades tradicionais por adulto, 200 unidades por quilo de peso, o que dá 2 mil para cada 10 quilos para as crianças. E disse que, na altura, se isso fosse feito, podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir, o vírus chamado Covid-19. Ninguém ali olha. Com o Dr. Manuel Pinto Coelho. Professor Dr. Manuel Pinto Coelho. Dr. Manuel Pinto Coelho. Bem-vindo, Manuel Pinto Coelho. O Dr. Manuel Pinto Coelho é médico de clínica geral e familiar, especializado nas áreas de anti-envelhecimento, obesidade, calvície e doenças auto-imunes. Para ver bem a minha loucura, nos últimos 3 anos escrevi 4 livros. Mais vida, mais tudo mais tempo, segredos de ter imunitário, seja um super-humano e chegar no velho. Voltando aqui um bocadinho ao tema daquilo que é ensinado aos médicos, eu sinto que há também aqui um tópico, pelo menos eu não tenho essa experiência, por isso também vou perguntar isto um bocadinho numa abordagem de quem não passou por isso e quero perceber que é a parte do sono. Quando perguntam qual é que é o suplemento mais importante numa perspectiva de envelhecimento saudável, a minha resposta é sempre a mesma. Se ver a correlação entre a faturação da indústria agrícola com o número de casos de aparecimento de cancro e outras doenças ao longo do tempo, e as linhas andam assim. Porque é que as pessoas destas sociedades mais modernas são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do Paleolítico. Porquê? Porque tudo isto que eu falei, perfoca. Então, eu queria lhe agradecer muito por estar aqui presente. É mesmo uma honra tê-lo cá connosco. Sei que tem uma vida muito ocupada e tem a clínica, faz as consultas, tem a sua família e ainda assim conseguiu tirar um bocadinho de tempo para estar aqui com duas pessoas que não conheço de lado nenhum e bastando-lhes uma mensagem para que o Manuel conseguisse aceitar este desafio, este convite de estar aqui presente. Por isso eu não queria deixar isto de forma leve, queria que sentisse, porque nós estamos mesmo muito gratos por o ter aqui connosco. Então, vou lhe dizer que registro com muito agrado as suas palavras e quero lhe dizer que sinto muito, sinto-me honrado, não lhe vou dizer que sinto honrado porque eu conheço pouco do vosso trabalho, sinto-me é muito satisfeito. Eu sinto-me honrado pelo convite, para isso tinha que perceber o vosso trabalho, o vosso currículo e sentir-me então, no caso de reconhecer bom, estou convencido que é, basta o local onde estão a receber que eu já percebi que trabalham muito bem, a dizer-lhe que sinto honrado em retribuir o seu convite. Mas não, eu sinto-me feliz, essencialmente feliz, por ter alguém que está curioso em relação a uma perspectiva da minha arte, um pouco complementar ou lateral, como queira, da prática mais convencional. E, como tal, eu sei que isso existe, porque faz com a minha prática clínica, da equipe de mim própria e da equipe que me acompanha. Portanto, todas as oportunidades que eu tenha de pessoas que... fiz-me uma pequenina pesquisa através da minha colaboradora Patrícia, quem era o David, e ela disse-me, avanço, avanço que é gente boa, é gente que sabe o que está a fazer, é gente credenciada. E, então, eu fiquei agradado porque não perco estas oportunidades. Não perco estas oportunidades, porque eu estou à espera que se forem os canais oficiais a querem saber como é que eu vejo os meus 50 anos de prática clínica, a minha sensibilidade perante o novo mundo que se desenhou de há três anos para cá, bem, podes parar sentado, não é? Porque não é nos canais mainstream que eu vou divulgar, ninguém me convida, dos canais principais da televisão. Passei agora, estou a ir a um, que não é canal oficial, mas é dos não oficiais, os que têm mais saída, que é a CMTV, todas as sextas-feiras de um programa da manhã. E, como tal, já tenho essa antena aberta, mas os canais oficiais, escritos e falados, bem, poderiam-se parar sentado, se pretendessem que me ouvissem aquilo que eu tenho para dizer, as minhas convicções. Como tal, David, não lhe devolvo o seu cumprimento, mas retribuo, retribuo... Para mim basta-me dar aqui a sua presença. Prazer grande, prazer grande. Eu tento dizer as coisas em que acredito, falado ou escrito. Para ver bem, a minha loucura, nos últimos três anos, escrevi quatro livros. Mais vida, mais tudo, mais tempo. Segredos do sistema imunitário. Seja um super-humano. Chegar numa velha edição revista melhorada. Portanto, isto é para perceber bem o fernezinho que me assiste em transmitir aquilo que eu sei. E fiquei muito contente quando li num livro, que eu tenho que saber já, tenho que fazer uma pesquisa para saber que livro foi aquele em que eu consultei, em que vi algo que me entusiasmou e que dava alguma justificação para esta, permita-se uma expressão, este speed que eu tenho para escrever as coisas que penso. Que é... O que é que quer dizer doctor? A palavra doctor vem do latim doco. D-O-C-C-O, sabia? Que quer dizer ensinar. Portanto, está-me na massa do sangue, como diria o outro, a ensinar e dizer as coisas que eu acredito. Agora, eu escrevo, ponho-as à consideração de quem tiver que ter a paciência para comprar o livro, ponho-as que submeto a escrutínio, a sufragio, as minhas ideias. Já viu que engraçado que era se a gente fizesse o mesmo. Pois é. Criava-se um debate muito interessante. Já viu? E só complementando um pouco as palavras do David e as palavras do Manuel, nós pretendemos, sim com esta plataforma, chegar a temas que habitualmente, e dar voz, ainda mais voz mas, neste caso, habitualmente não são faladas nos canais tradicionais por inúmeros motivos. Não são faladas nos canais tradicionais. E eu, por acaso, gostava de explorar um bocadinho esse tema, que tem a ver com o... O Manuel disse que não ia aos canais habituais e porque é que acha que não existe esse convite? Porque este tema é muito relevante e cada vez mais pessoas mais novas se interessam e nós sentimos isso no nosso seio de amigos e próximo mesmo de trabalho, que há mais pessoas a ter atenção a estes tópicos super relevantes. E, portanto, qual é que será a principal razão para não potenciar cada vez mais isto? Houve um antigo Procurador-Geral da República que responde à sua pergunta de uma maneira notável. Os sinais andam por aí perante olhares distraídos e cúmplices. Isto diz um antigo Procurador-Geral da República. É isso que eu registro na minha prática clínica. Eu apanho os sinais, deteto os sinais. É raro o dia que eu veja menos de 15 pessoas. E, portanto, eu sinto que as pessoas estão diferentes. E aquele testemunho que as pessoas hoje me fazem vai a um encontro. Quer dizer, eu deteto esses testemunhos, estes sinais. E, como o Procurador-Geral da República disse, as pessoas andam distraídas e ali de algum modo cúmplices das ideias antigas. Oh, Pedro, não é fácil dar o braço a torcer, Pedro. É muito difícil. E há muita gente que não tem a honestidade intelectual quanto baste para dizer a coisa mais simples do mundo. Enganei-me. Estava enganado. Vi a coisa de uma forma, mas, na verdade, a realidade está-me a dizer outra. Era tão simples. Mas a condição humana é tramada. A tradição humana é vaidosa, para caramba. E acha que já está muito entranhado desde o início da formação médica, não é? A formação médica não leva, há muitos anos, uma atualização à velocidade que os tempos modernos evoluem e que a tecnologia evolui. Existe, e fala muito sobre isto, naturalmente, que é a nutrição. Pronto. Pronto. Então, vamos lá ver. Como é que eu diria, se calhar aquilo que o Pedro disse melhor do que eu, mas como é que eu vou dizer à minha maneira, aceitando o desafio que o Pedro me lançou. Nós, profissionais de saúde, e não só médicos, mas essencialmente médicos, estamos muito debaixo do chapéu de chuva, paradigma, uma maleita, um comprimido. Estamos demasiado voltados para o agente agressor, esquecendo-nos que não é preciso ser agricultor ou lavrador para se entender que o terreno é bem mais importante que aquilo que lá aterra. Pode aterrar o micro-organismo ou a situação mais extraordinária, que se o terreno não quiser, essa situação extraordinária, seja o micro-organismo, seja o que for, fica a falar sozinho. O Pedro acha normal, nestes três anos, de março de 2020 até hoje, não ter assistido a um fórum de discussão de ideias, que tivesse outros intervenientes que não os intervenientes ligados à semente. As minhas palestras últimas têm sido a semente e o solo. Portanto, todos os convidados têm qualquer coisa a dizer sobre a semente, epidemologistas, virologistas, o que quer que seja. Todos os colegas que lá vão, profissionais de saúde, falam sobre a semente, estratégias várias de avançar, de barrar a semente, vacinas, máscaras, confinamento para fora, distanciamento social para fora. Ninguém, repito, ninguém, até agora que eu tivesse visto, não sou assim uma saúde tão distraída, nunca assisti, nem soube que tivesse existido, uma mesa redonda, num grande canal de comunicação, seja jornal, seja televisão, seja o que seja, que se tratasse, por exemplo, de reforçar o sistema imunitário, como preparar o terreno para que qualquer semente que lá caia fique a falar sozinha, como disse há pouco. Mas é que é, isto são indústrias, é uma coisa importante de mencionar e quando são indústrias desta natureza, que são duas muito grandes, número um, indústria farmacêutica, número dois, indústria da educação, e as duas estão alinhadas para serem uma fábrica para o mercado de trabalho, que na sua essência ensina a diagnosticar para o medicamento e não para a prevenção. Pronto, se ensina a bocada, palavra-chave, você falou em nutrição. Certo. Eu escrevi um artigo que está, na altura, dizem que foi viral, eu sei se foi viral ou não, que eu não tenho forma de perceber, nem tenho tempo para saber, mas para o página 1 de Pedro Almeida Vieira, em que a jornalista agarrou numa das frases que eu disse durante a entrevista e colocou em título, e parece que foi feliz porque as pessoas acharam graça, e que leram e parece que acharam interessante mais ou menos aquilo que lá vinha, pelo menos chamou-lhes a atenção, chamar interessante é um bocadinho, a leibusia. Escolheu para título, não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina, isso eu disse. E repito, as vezes que forem necessárias, posso dizer, em outras línguas, inglês, francês, mais nada que eu não sei falar mais de língua nenhuma, mas digo e repito. E aquilo que era extraordinariamente urgente fazer, seria uma revisão do programa académico das nossas faculdades de medicina. Porque uma das razões, porque não está a ser feito, as pessoas não se sentem melhor em Portugal com os problemas que têm, é porque o nosso padrão, sobre a égis, aquele paradigma que falei uma maleta, um compromisso, continua a ser muito mais reativo do que proativo. Então, se o programa académico passasse a ser, se ensinasse aos estudantes de medicina, lhes tivesse a conhecer instrumentos, podesse ensinar as pessoas a ter saúde, elas talvez aduíssem menos. E talvez as filas nos registros de urgência dos hospitais, depois no inverno, fossem menores. E que a pandemia que vai aí, que o Estado a ser perfeitamente calamitosos, tivesse ali uma lufada de ar puro, ou algo diferente. Porque discute-se o errado, discute-se a consequência, não se discute a causa. Não se ensina como é que as pessoas não ficam doentes, como é que as pessoas podem não ficar doentes. Mas espera-se que a pessoa entre no consultório, entre aspas, doente, para a tratar. E olha a vida, mal do meu colega, se um doente o visita, e está ali no tempo que estiver, e sair da consulta sem uma receita. Mal disse o meu colega, malandro nem uma receita me passou. Ali a gastar o meu dinheirinho, nem com uma receita eu saio de lá. Lá está, de tal maneira, entranhada na pessoa está esta história de uma maleita, um comprimido, que o raciocínio da pessoa é esse. Quando não percebe que uma conversa a propósito, dando-lhe a conhecer a forma da pessoa modificar o seu estilo de vida, porque é modificando o estilo de vida que a pessoa consegue, na grande maioria das vezes, aquela que a pessoa consegue evitar a doença, não é escrevendo. E em certas vezes acredito que até curar. Curar? Há doenças autoimunas que se curam só pela mudança do estilo de vida. Eu sei o que lhe digo, tem que ser 50 aninhos a ver pessoas. Eu licenciei-me em 72, temos em 2023 51 anos. E posso lhe garantir, muitas doenças se tratam, se curam, pela simples mudança do estilo de vida, sem ser necessário comprimido pela boca abaixo. Agora, se quisesse só acabar a dizer, já tinha falado em duas cadeiras, que seria importante a revisão do curso de medicina, falaram em duas cadeiras, pegando na sua sugestão da nutrição. O Pedro falou em nutrição. Mas há uma segunda, que era extremamente importante também, e que tem a ver com o título que aquela vossa colega Maria, do Página 1, colocou em título, não é o brócolis e o ovo que pagam os cursos de medicina. A segunda cadeira seria de ética, que não há. E perguntar às pessoas, se eu fosse professor, a primeira pergunta que eu fazia aos meus alunos é se acham normal, sejam os grandes grupos farmacêuticos, a pagar os cursos de medicina. O que é que estavam à espera? Sejam os grandes grupos farmacêuticos a pagar os cursos de medicina, o que é que se está à espera? Que a pessoa saia lá a comer brócolis e ovo? É preciso pensar um bocadinho, não é? É preciso pensar um bocadinho. Aceitamos tudo o que nos é instaurado de cima, que sejam indústrias maiores que estão cimentadas, e isso acaba por aceitar cegamente essas opções, essas escolhas, e se ensinam na faculdade, então é porque é verdade. E há muita coisa que é preciso, acho que falta um bocadinho, é o pensamento crítico, questionar, não tem mal em questionar, debater uma ideia, não tem mal, senão não se evolui, não é? É questionar, se acham normal, se acham que não fazia sentido alargar um pouco o campo de discussão dos assuntos a outras áreas, porque é que está tão centrado nesta área tão interventiva, tão medicamentosa, tão reativa? Eu acho que a resposta a isso é um bocadinho, ambos sabemos todos aqui um bocadinho a resposta a isto, é a questão das indústrias, é o que vende, e é o que a sociedade consome. Mas ó David, atenção, atenção, os grandes grupos farmacêuticos, imagino quem nos está a ouvir, há um acionista de uma empresa farmacêutica, ele sabe que cada vez as pessoas estão mais voltadas para a saúde, cada vez, cada vez se for falar mais tem suplementos, antes, há três anos atrás, nunca se ouvia falar de suplementos, então de vitamina D, ninguém sabia o que era a vitamina D, com alguma vaidade eu digo, fui eu, eu, Manuel Pinto Coelho, o responsável, posso falar de vitamina D em Portugal, 2015, um livro que eu escrevi chamado Chegar Novo a Velho, em novembro de 2015, há sete anos atrás, que pela primeira vez falei de vitamina D, disse que as pessoas tinham muito mais a ganhar com o sol do que perder, e lá falei da vitamina D, e da forma correta de apanhar o sol, para a pessoa não apanhar um cancro da pele, se tiver a resposta todo dia ao sol. Mas, portanto, até aí, nunca se tinha ouvido falar, nunca se tinha ouvido falar de jejum, nunca se tinha ouvido falar do sol e da vitamina D, nunca se tinha ouvido falar de uma série de coisas que eu falei no livro, que agora reeditei com o livro que escrevi agora. Infelizmente, são temas que hoje em dia, cada vez se houve mais falar, principalmente o tema do jejum. Pronto, mas a propósito dos grupos farmacêuticos, para não nos viar, o que é que isto tem a ver com os grupos farmacêuticos? Eu penso que seria, que não ficariam muito a perder, se em vez de apostarem, não quer dizer que abdicarem de apostar, como têm estado a apostar, na doença e nas tentativas de tratar, mas abrir todo um campo novo da prevenção da doença. Tratado, por outras palavras, tratado a saúde, dando às células aquilo que elas necessitam para efetuar o seu trabalho de regeneração nos corpos, nossas células estão equipadas para se irem regenerando, precisam do equipamento necessário, e os suplementos vitaminas e hormonais, suplementos melhor, nutricionais, que há mais que vitaminas e hormonais, executam exatamente esse papel, equipam a pessoa e as suas células para irem avançando na idade sem adoecerem e, se calhar, na volta, atrasando o processo de envelhecimento. Voltando aqui um bocadinho ao tema daquilo que é ensinado aos médicos na Faculdade de Medicina, eu sinto que há também aqui um tópico, pelo menos eu não tenho essa experiência, por isso também vou perguntar isto um bocadinho numa abordagem de quem não passou por isso e quero perceber que é a parte do sono. Eu sinto que o sono é um bocadinho negligenciado nos dias de hoje, mas penso que seja um dos temas mais importantes no que toca ao envelhecimento. Corrigo-me se estou errado. E pensa muito bem, quando perguntam qual é que é o suplemento mais importante numa perspectiva de envelhecimento saudável, os ingleses chamam anti-aging, as reis anglo-saxóricas falam anti-aging, a minha resposta é sempre a mesma, um sono reparador. Eu vou-lhe dizer aqui uma frase que eu ouvi num podcast muito interessante e que mudou muito a minha perspectiva, a forma como eu vejo o sono, que foi podemos deprivar o ser humano durante 24 horas, por exemplo, de comida. Podemos retirar-lhe o exercício físico. Sobrevive. Podemos retirar o sono também. Sobrevive. Mas a verdade é que as consequências são monumentalmente maiores tirando o sono do que tirando outra coisa qualquer. A única coisa que vai ganhar neste sentido ao sono é se lhe retirarmos o oxigênio, porque ele aí morre durante 24 horas. Como o David sabe, era uma técnica. Penso eu utilizar só o pretérito perfeito e não ter que utilizar o presente indicativo, uma técnica usada de tortura por... Há muitos anos foram muitas forças, muitos países com regimes graças a... diferentes do nosso e que utilizam a técnica da tortura, como aqui na nossa PIDE, caramba, aqui nem em Caxias. Eu nunca estive preso, mas sei, sei, sei que a tortura do sono era a pior coisa que se podia fazer a uma pessoa. Por alguma razão não lhes tiravam a comida, aliás, o foco era o sono, por alguma razão. E já agora, o que é que pode causar, portanto, sendo um dos pilares que já falámos que é a nutrição, outro pilar é o sono, sem dúvida alguma, o que é que pode causar a quem está privado de sono ao longo, por exemplo, 10, 15, 20 anos? O stress, Pedro, o stress, o stress. Acha que as pessoas que vivem naqueles 5 ou 6 pontos do mundo onde há a maior taxa de centenários, acha que essas pessoas têm dificuldade bem de dormir? Não tem, porque não tem stress, não tem que se preocupar com nada, com as coisas todas as minhas maravilhas, as coisas todas. Não tem stress. O stress é o principal causador das doenças cardiovasculares. Qual é a razão de... Mas o stress é a causa? É a causa do... Do déficit do sono, da perturbação do sono. Da perturbação do sono. O Pedro não tem ninguém com perturbação do sono que a vida lhe corra às mil maravilhas, que se tem uma vida sem stress, tudo a correr bem, feliz da vida, prestadinário, família ótima, ambiente em casa e fora de casa de melhor que há. Você não tem ninguém, a pessoa não tem problemas de sono. Quem termina as pessoas com uma vida de stress, seja em casa, seja fora dela ou às vezes em casa e fora dela. Sabe quando é que... Qual é a razão? Já lhe disse, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. Sempre a causa de morte número um em qualquer ponto do planeta. Sabe que o stress é o principal fator desencadeador, desencadeante das doenças cardiovasculares. É nos estudos que o dizem. Sabe qual é que é a altura da semana em que as pessoas mais morrem com infartos de melcarga? Segundas-feiras às seis da manhã. A pessoa acorda, perspectiva, mais uma semana de terror em casa e fora ou uma coisa ou outra e, pá, e não aguenta libertação de neuromediadores para a corrente sanguínea daqueles que fazem alguns tritores que apertam a parede das artérias e fazem com que o sangue não passe lá tanto que não transporta o oxigênio que devia transportar para os tecidos, especialmente para o melcarga, colapso e infarto de melcarga. Em segunda-feira às seis da manhã é normalmente a altura em que há mais infarto de melcarga. Isto pode explicar ao sono, para explicar a importância que tem o stress, para explicar a importância decisiva que tem, estratégias para lidar com o stress. O Palácio da Anunciada é um dos mais belos e sofisticados hotéis de Lisboa. Situado num palácio histórico do século XVI, este hotel boutique oferece uma experiência única de luxo e conforto. Desde a sua entrada majestosa, passando pelos seus jardins interiores até às suas suítes elegantes, o Palácio da Anunciada é um verdadeiro oásis de tranquilidade no coração da cidade. Foi aqui que gravámos o nosso último episódio do podcast e ficámos impressionados com o serviço impecável e a atenção aos detalhes que nos foram proporcionados. É fácil perceber por que razão este hotel é uma escolha popular para viajantes exigentes e apreciadores do bom gosto. Se procuro uma estadia verdadeiramente inesquecível em Lisboa, não procuro mais além do Palácio da Anunciada. É muito comum, eu, por exemplo, é um tema que eu gosto de bater com as pessoas e eu gosto de falar porque eu passo por isso e tive algumas fases da minha vida em que o meu sono foi muito prejudicado pelo meu estilo de vida e pelos meus problemas que neste caso são intrínsecos à minha forma biológica, mas as pessoas, eu digo, ok, então porquê que não tomas um bocadinho de melatonina antes de dormir? Uma miligrama, dois miligramas, aqui em Portugal acho que o máximo limite seria um miligrama que é o que eles recomendam. Um ponto 9, o circadinho, não se pode dar mais que um ponto 9. E a pessoa diz-me, ah, porque não quero ficar viciado a isso, no entanto, fuma, bebe. Essa pessoa, tinha que dizer logo a essa pessoa que ninguém fica viciado ou então nunca há a deixar de ficar viciado porque já nasce viciado em situações que as suas lindas de extensão interna fabricam desde que nascem. Estou a referir-me às hormonas bioidênticas, a melatonina é uma hormona da epífise, portanto, se a pessoa se dá a uma hormona com uma estrutura biomolecular igualzinha à hormona que a epífise está habituada a produzir desde que a pessoa é gente, ninguém pode ficar viciado, essa expressão não faz sentido nenhum. Então eu sou viciado em testosterona e sou viciado em melatonina e sou viciado em tudo aquilo que tomo, tomo porque a minha idade já é, não é a sua, são 74, para ir 34 deve ter menos 40 que eu, se não tem, anda por lá. Quantos? 34. Bem, é melhor começar a fazer então, é melhor ir para a consulta. Bem, mas para dizer que a partir dos 25 anos há um déficit de produção hormonal de 1 a 2% ao ano, aos 50 temos metade que tínhamos aos 25, aos 74 então a miséria completa e total e portanto a ideia é repor, é otimizar os valores que vão ficando progressivamente dificitários. é porque eu tenho essa questão, se o corpo humano está feito de forma natural e se nós, existe a suplementação que é muitas vezes pronto, é uma opção viável para quem para quem não produz certos indicadores de forma natural de que custo é que essa suplementação que algumas têm comotações negativas e outras não pode ser tomada porque, por exemplo, estávamos a falar neste caso até testosterona às vezes há casos em que é necessário Há casos em que não é necessário E há casos em que não é necessário Não, são raros os casos em que não é necessário porque como eu digo a partir de 25 anos começa a ir tudo a mais pedir uma pessoa de 74 anos e que não precisa de testosterona Mas é porque por hábitos do dia a dia nomeadamente comidas processadas Há muitas coisas que impactam a produção de testosterona Principalmente agentes externos ao nosso organismo porque se nós estivéssemos num mundo perfeito onde nós temos um estilo de vida saudável muito provavelmente não era necessário os suplementos É sempre ser suplementos desde que não se consuma 100% do tempo medicamentos biológicos e orgânicos Se nós do solo extraíssemos do solo e do ar que respiramos enfim nós vivemos para alimentar as nossas mitocôndrias como se sabe elas transformam o oxigênio que respiramos e as calorias dos alimentos que ingerimos transformam em ATP que é força motriz que faz com que nós estejamos aqui a conversar agora se nós temos formas de dar energia à casa das máquinas das células que me gosto de chamar as mitocôndrias na forma correta se elas têm realmente a energia que necessitam se lhes damos aquilo que elas necessitam de herbose a alcanitina com a enzima que é 10 magnésio se nós tivermos tudo isso temos saúde porque a camionagem de 20 anos como desculpem lá a expressão como vocês eu dei 34 você tem menos que 34 desculpa eu percebi eu percebi eu estiquei-me com a gente mas você tem um discurso que põe um pouco mais velho tem uma idade mental superior à idade física por isso é que eu me atrapalhei mas se nós dermos aquilo que as nossas células necessitam para efetuar o seu trabalho de alimento de nutrição das suas mitocôndrias e dar-lhes os alimentos que elas necessitam para serem regenerantes para serem nós nascemos com uma capacidade de regeneração tremenda as células da retina mudam-se completamente 10 em 10 dias as células do intestino de 3 em 3 dias fígado, base e pâncreas de 300 a 550 o esqueleto de 10 anos quer dizer nós somos seja quem for que nos pôs cá sou católico acredito que fui a Deus mas quem não seja tem outras fontes de certeza independentemente como cá viemos parar nós nascemos o nosso organismo o corpo humano é feito para se ir regenerando as nossas células estão equipadas para se irem reestruturando temos é que estar o material necessário esse material necessário até agora não nos tem sido convenientemente ensinado nas faculdades nos programas académicos dos cursos que tratam os profissionais de saúde daí e portanto o que o Pedro já disse há meia hora atrás da nutrição não faz sentido nenhum estamos aqui a falar de suplementos nutricionais quando não há sequer uma cadeira de nutrição que sustente tudo isso como é que é possível ainda por cima lá vou eu dizer de novo mas eu não perco uma oportunidade de fazer a hipocrisia extraordinária do juramento hipócrates que eu chamo juramento hipócrita não é que a pessoa faz o juramento hipócrates depois ninguém passa cartão àquilo que o homem dizia e que o homem assinava as suas quatro traves mestras o alimento é o nosso principal remédio temos dentro de nós tudo o quanto precisamos todas as doenças começam no intestino quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças depois ninguém passa cartão ao homem e são seis anos de programa académico sem fazer a mais pequena ideia sem receber uma lição sobre o que é o alimento e agora te coi num ponto que é a saúde intestinal 70% bom, aliás a expressão é mais agressiva e eu não gosto de usar mas olha agora já está e vou dizê-lo death begins in the colon para não ser tão dramático todas as doenças começam no intestino todas as doenças 70% do sistema imunitário está no intestino na parede e dentro dele na parede se são chamadas GAUT GAT-associated linfóide tissue macrófagos células dendríticas linfócitos T e B dentro do intestino estão as 100 trilhões de micróbios nos pesam 2 kg a cada um de nós e daí a importância gigante da microbiota antes chamava-se flora saprófita chama-se microbiota falava ainda há bocado dos genes dos nossos antepassados tinham os nossos genes são iguais aos dos nossos antepassados só há uma variação de 1% os genes são os mesmos por isso é que antes as pessoas comiam muito menos ou não comiam e andavam a pé porque a roda não tinha sido inventada e ninguém ia ao colifosato da Monsanto do Roundup que hoje está tudo inundado aí ou seja as pessoas eram mais saudáveis eu disse na bocada se quisessem ir ali eu poderia ir não sei se eu ia para a palavra de tiro as pessoas eram mais saudáveis era discutível se morriam mais cedo ou não eu lembro-me sempre que as pessoas muitas delas morriam mais cedo mas por razões claras as neonatologias as mortes ao nascimento eram tremendas os pares não eram assistidos morria-se muito à nascença o Fleming só aventou a penicilina em 1928 portanto qualquer infecção poderia gerar uma bactéria e uma septicemia e muitas pessoas morriam também e depois acidentes politraumatismos vários não havia os cuidados que há hoje mas eram muito mais saudáveis muito mais saudáveis relembro-me que o pai da Messina de quem acabei de falar Hipócrates sabem com que idade é que ele morreu? 83 anos sabem com que idade é que morreu Platão? 80 anos sabem com que idade é que morreu Pitágoras? 85 anos sabem com que idade é que morreu Sócrates? O filósofo 70 anos ou seja vamos com mais calma morria-se mais cedo mas as razões de morte eram conhecidas porque se tinha e agora aqui a parte se calhar menos interessante para a indústria as pessoas tinham muito mais saúde pelos achados arqueológicos não havia nem pouco mais ou menos as circunstâncias autoimunas que há hoje não havia as artritis reumatoides que há hoje não havia os cancos que há hoje não havia nada e sabem porquê? porque não havia agricultura e foi a agricultura que nos massacrou a nós sociedades modernas com o açúcar o nosso Dom Pedro foi no século XVI para o Brasil plantar canas de açúcar daí o peixe era o principal peixe por todo açúcar hoje os cereais no qual o glúten e os laticínios com a caseína não havia nada disso daí eu dizer em consulta que eu quando digo isto a um africano ele acha imensa imensa graça tudo quanto é branco não presta o africano só se fica com modo de rir só se é dentes a rir tudo quanto é branco não presta e eu explico arroz e batata não há nada que tenha um índice glicémico mais elevado arroz 90 batata branca 80 sem glúten põe massa insulicémico mais baixinho por cá para baixo 50 mas com glúten leitura por uma razão ou por outra tudo quanto é branco não é interessante quando é que aparece o branco com a agricultura com a entrada do neolítico porque é que as pessoas destas sociedades mais modernas são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do paleolítico porquê? porque tudo isto quando eu falei provoca o que está por trás de praticamente todas as doenças conhecidas praticamente não todas mas praticamente todas as doenças conhecidas que é a inflamação é a inflamação que está por trás de tudo e isto tudo quando eu acabei de falar é o que gera inflamação voilá para isso é que é pouco interessante estamos no intestino 78% da nossa imunidade não tem sido até agora quando eu digo que não é o brócoli e a couve que pagam os cursos de medicina não tem sido interessante até agora explicar que a forma que a pessoa tem de evitar a doença passa muito pelas alterações ao seu estilo de vida a começar pela forma como a pessoa come mas não só porque isso é aquilo que ajuda a pessoa a não ficar doente é aquilo que afasta o paradigma absolutamente reativo que hoje impera no nosso espaço que é que é uma doença um comprimido porque a ideia não é tratar a consequência a ideia é ir à causa ir à raiz à raiz do problema qual é a raiz do problema evitar a inflamação evitar a inflamação é evitar tudo aquilo que inflama e que aumenta a porosidade da membrana da parede do intestino estas substâncias que eu falei açúcar caseína e glúten digerem o cimento que nas células da parede do intestino chamadas de antroxídeos como das outras tornando o intestino poroso o líquido é tudo inglese fazendo com que através desses orifícios chega à corrente sanguínea outra hora perfeitamente limpinha plasma sanguínea onde se sobrenadam plaquetas com ovos vermelhos e glóis brancos depois de repente pensa-se ali a passear uns detritos alimentares umas prótinas mal digeridas umas bactérias umas toxinas a obrigar o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho todas as doenças praticamente têm este tipo de início o que é que é a primeira coisa a fazer é realmente mudar o hábito da pessoa e ajudá-la a perceber de uma maneira racional como é que ela deve fazer de uma forma proativa para não estar a depender depois do comprimido que mete pela boca abaixo porque a inflamação que eu me refiro é a inflamação insidiosa é uma inflamação que a pessoa não se dá conta a pessoa dá-se conta é da inflamação aguda que os quatro sinais calor tumor rubor e dor agora a inflamação a que eu me refiro é uma inflamação insidiosa que a pessoa não assente só assente quando está doente é verdade e o organismo está constantemente a combater essa inflamação por isso enquanto mais inflamação haver maior também será o envelhecimento porque há um combate e uma luta constante interior é uma inflamação que eu me refiro a ideia que eu queria dar é que nós temos que ser mais reativos perdão mais proativos temos que deixar de ser tão reativos nós tratamos as consequências eu dei o caso da diabetes ainda há pouco por exemplo claro de tratarmos a consequência não tratamos o que está por detrás do problema o que faz a medicina funcional dita integrativa se eu preciso ficar em luz é exatamente ir à causa para tentar através daí evitar os sinais e as consequências e focam-se na medicina integrativa focam-se em todos porque existe muito uma especialidade há uma especialização em determinadas áreas e depois isto aqui às vezes é como uma empresa pelo menos é assim que eu vejo que é como uma empresa tem vários nós ligamos por exemplo sei lá para uma EDP e eles andam eu preciso de alguma coisa de um dos outros departamentos e eles parecem que não comunicam entre si é como os serviços sociais e governamentais todos é tudo a mesma coisa é tudo o governo mas depois não comunicam entre si e às vezes essas especializações é difícil acreditar que existe uma entidade ou um médico que consegue ter esse conhecimento todo integrado e especializado sobre cada das áreas e que depois consiga unir essas competências todas numa solução mas o médico não pode fazer não pode com os instrumentos que são dados na faculdade não o pode fazer não pode voluntarioso que o médico seja não o pode fazer porque não lhe dão o principal instrumento na senda de Hipócrates ele deveria conhecer que é o conhecimento do alimento Hipócrates não diz que o alimento é o nosso principal remédio então se não conhece o alimento como é que há de saber tratar as pessoas você já viu bem já viu bem já raciocinou bem já viu bem o problema tremendo que nós temos em mãos já percebeu bem porque é que eu tenho tanta gente que não gosta de mim já percebeu bem É um tema isto é tudo um tema polémico o outro dia em preparação para esta conversa por acaso estive a procurar algumas coisas e fui ver a correlação entre a faturação da indústria agrícola com o número de casos de aparecimento de cancro e outras doenças ao longo do tempo e as linhas andam assim Mas faço um trabalho Paulo Pedro junto-se alguém um investigador olha temos pela primeira vez nas nossas faculdades de medicina temos uma faculdade de medicina nova medical school que tem uma notável Conceição Calhau à frente da cadeira professora catrática muito nova ainda mas já professora catrática vai até com ela ali ao campo de Santana apresente-lhe o seu projeto para conhecer que ela lhe dá a mão e vai fazer um trabalho notável na sua cadeira pela primeira vez ciências da nutrição pela primeira vez na faculdade de medicina tem uma cadeira que ensina o alimento ciências da nutrição e que a importância da microbiota eu diria a super especialidade dessa realmente é essa a importância gigante que aqueles 100 trilhões de bicharucos que temos dentro do nosso intestino tem para o nosso estado de saúde para a nossa vida com DNA também por isso é que os genes que nós herdamos no nosso ano passado estão uma minoria é que vem daí a maioria larga há quem diga que é 99% é os genes que estão nas bactérias que poluam o nosso intestino para se perceber bem para ter uma ideia nós temos 23 mil genos funcionais descoberto em 2004 fixou-se finalmente o nosso genoma 23 mil genos funcionais a partir daí não digo que a genética tivesse deixado de ser importante logicamente uma importância brutal como é óbvio mas não tem tanta importância como tinha até 2004 porquê? porque a partir de 2004 a qualificação do nosso genoma nasce uma ciência nova epigenética que nos ensina a modificar a expressão dos genes a modular a sua expressão falei que temos 23 mil genos funcionais sabe quantos genes tem o milho? 32 mil isto é para perceber bem como é que o alimento só para não falar de outras situações como é que o alimento só consegue modificar o nosso código genético a importância gigante que tem para tratar situações em que estamos geneticamente comprometidos desde a nascença através de uma abordagem de uma utilização correta do alimento isto não nos é ensinado na faculdade Pedro e David que é uma coisa perfeitamente extraordinária mas a epigenética foi algo que surgiu ou começou a dar esses primeiros passos 2004 foi só em 2004 quando se fixou finalmente o nosso genoma porque pensávamos que íamos ter muito mais que 23 mil genos temos o mapa completo pensávamos que íamos ter centenas de milhares de genes e percebeu-se que eram só 23 mil genos portanto nasce a epigenética e depois nasce a nutrigenética ou nutrigenómica que nos ensina a modificar a expressão dos genes a modular a sua expressão com o alimento e qual é que é o período de tempo até a ver portanto fazendo essa alteração a nível por exemplo alimentar qual é que é o período de tempo muito curto eu não lhe vou dizer quantos dias quantas semanas mas tenha a ideia que é um período muito curto de tempo em muito pouco tempo através de uma alteração correta e conhecedora do estilo de vida da pessoa não falamos aqui em exercícios que é as coisas mais importantes que há para dizer mais alguma coisa alteração do estilo de vida impõe-se sempre a falar de exercício em muito pouco tempo como dizia eu consegue-se resultados muito rápidos na evolução de muitas patologias que as pessoas têm e consegue-se fazer a prevenção de outras existem muitos carcinogêneros que têm exatamente essa mesma alteração que é uma mutação não é? e que desenvolve então de uma forma muito simplista o cancro e eu questiono-me se essa reversão também é possível pronto então vamos lá então aí eu escrevi sobre isso escrevi neste livro escrevi nos outros últimos três mas com mais cuidado mais vida mais saúde mais tempo a teoria metabólica do Siegfried que é a teoria que nós seguimos na casa que eu dirijo que o que é que diz a teoria metabólica? chama a atenção do papel fulcral da mitocôndria o que é que diz a teoria metabólica? ele diz que as alterações genéticas observadas no núcleo da célula na pessoa que tem cancro são consequência do déficit do metabolismo energético da mitocôndria com mitocôndrias saudáveis e infusionais não há cancro então o que é que se chama a atenção? para a saúde da mitocôndria o que é que podemos fazer para dar saúde à mitocôndria? ao Pedro essencialmente modificar o estilo de vida começa logo por aí reagendar o programa alimentar tratar da história do sono sono reparador afastar as toxinas e os metais pesados que tenha fazer exercício exercício físico tem que ser receitado assim como se precisa o antibiótico o antigo o grande oitólogo em tantas horas o exercício também tem que ser receitado não é? tens que fazer exercício vai fazer exercício erro se a pessoa começa a fazer o exercício errado ao fim do meio dos dias não aguenta mais para o exercício e diz mal é o que eu fiz para ter que continuar a fazer esta história porque é porque aceitaram mal ou seja é toda uma série de conhecimentos que urge atualizar com os profissionais de saúde que ainda estão na escola ao Pedro não há nenhuma penso eu Deus me perdoe vocês perdoem se eu estiver a dizer disparado penso eu que não há ainda nos programas académicos das faculdades de medicina em Portugal nenhuma cadeira que ensine estes temas que nós tivemos aqui agora a falar se ensinarem as minhas antecipadas desculpas mas penso que não estou errado infelizmente ou se lá estivesse errado que é básico como já perceberam então são estes quatro pilares nutrição sono que o David menciona muito exercício perguntarem a mim olha isso eu não posso fazer tudo isso indique-me duas para eu fazer eu diria alimentação e exercício se só pudesse falar do outro será que ainda o outro dia estamos a falar disto curiosamente que foi por exemplo as toxinas dos materiais pesados e os metais pesados nós e também vai de encontro um bocadinho aos protetores solares que podem e acho que estão cheios de desse tipo de químicos nomeadamente a nossa roupa você sabe o que é que acontece com os protetores solares o que acontece com muita gente com os protetores solares ultrapassa o tempo de exposição que devia ter ao sol porque o protetor solar apaga-lhe a sensação de queimadura da pele e a pessoa está há mais tempo do que deveria mas os químicos a nossa pele está além dos químicos como maior órgão não é? além isso é um aspecto mas este outro aspecto também está além dos químicos com certeza que sim é uma série de químicos sou a pena pela mas independentemente disso que é verdade além dos químicos estamos a falar de toxinas e metais pesados e por isso é que se lembrou do protetor solar eu não perco a oportunidade de dizer isso eu disse isso numa entrevista que dei ao Expresso que me causou um dissabor profundo com uma investida da ordem dos médicos mas pronto mas digo e repito as vezes que tiver que dizer porquê? porque sei que é verdade então apanha-se menos solo? a pessoa a pessoa que está por já escrevemos porque ação solar que foi uma indústria trilionária que surgiu à custa desta ideia de que o sol faz mal não se repara não se repara que é muito novo para reparar tenho mais do dobro da sua idade portanto é mais normal que eu que reparo que antes quando as pessoas faziam a vida ao ar livre e comiam óleo de fígado de bacalhau que os pais lhe obrigavam a meter aquela michela pela boca abaixo havia muito menos gente doente porquê? porque tinham o sol metido pela boca e o óleo de fígado de bacalhau era a vitamina D com mais a vitamina A que apanhava um bocado de sol ficavam logo com o ar todo bronzeado todo saudável por causa da vitamina A portanto óleo de fígado de bacalhau e vida ao ar livre ninguém não havia os podcasts e os iPods para estar em casa mexer nos iPods havia muito menos doenças olha Pedro havia muito menos autismos havia muito menos sindromas de déficit de atenção havia muito menos as situações que estão agora a surgir fruto do causamento das pessoas e muito menor exposição aos raios polares e muito menos consumo de vitamina D que é algo extraordinariamente importante e que lhe deu um prazer mas só isso nada mais do que isso porque em termos práticos não teve nenhum um vídeo de 3 minutos que eu fiz em maio de 2020 3 meses depois de aparecer o Covid em que eu convidei o governo e o primeiro ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D até disse quanto 10 mil unidades internacionais por adulto 200 unidades por quilo de peso que dá 2 mil para cada 10 quilos para as crianças e disse que na altura se isso fosse feito podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir o vírus chamado Covid-19 ninguém ligou nenhuma nem Portugal nem parte nenhuma do mundo sabe que nos países das latitudes equatoriais da linha do Equador há 10 vezes menos doenças autoimunas que na Escandinávia porquê? porque apanham mais só mas recuando aos nossos hábitos quando éramos rapazes novos apanhava-se a importância da vitamina D que eu chamei a atenção no tal livro chegar no evento a primeira edição desse livro que foi a 42ª edição o livro de não ficção mais vendido em 2016 e 2017 já perceberam que eu falo disso com orgulho e vaidade também se as pessoas tiverem esse marcador notável do sistema imunitário bem promovido às vezes só 10 mil unidades diárias não se consegue lá ir tem que ser tem que ser dá mais tem que ser às vezes 20 mil se se controlar com análises regulares a dita vitamina D com a análise chamada 25 OHD e se tiver a vitamina D sempre acima de 80 nanogramas por mililitro Pedro e David eu não vou dizer que ninguém adoece só se tivessem louco sido completamente mas podem ter a certeza que havia muito menos gente havia muito menos problemas havia pessoas dava-se de facto uma ajuda muito grande ao Ministério da Saúde e à despesa brutal que com a doença o Ministério da Saúde tem que transportar aos seus homens principalmente os idosos como se sabe grande parte da maquia da despesa que o Ministério da Saúde é a terceira idade é a velhice nos últimos 10 anos acho que o Ministério da Saúde gasta mais do que nos 90 anos antes o estilo de vida mudou também aumentamos a expectativa não o tempo de vida útil na terra mas pode não ser com qualidade pela primeira vez está-se a dar o contrário as pessoas que nascem agora preferem-se que vivam menos tempo do que os seus pais pela primeira vez isso está a acontecer agora pela intensificação da industrialização do sistema alimentar de maneira absolutamente envisada como as pessoas se saliam isso eu não sabia é verdade é verdade o impacto que está a ter então pela primeira vez os rapazes que nascem hoje ao contrário do que se passava há um tempo eu estava a contar viver mais de 100 anos e vai viver eventualmente na casa onde eu trabalho lá está as nossas células estão equipadas para viver até os 120 anos lá está escrito e isso E acha que é possível passar dos 120? Com certeza sim, acho que sim não tenho uma base de dados que me permita dizê-lo porque é muito recente esta forma de estar é muito recente não é? porque não há uma investigação feita com uma forma sólida e sustentada que permite dizer daqui a del rei que será assim ou não o que se sabe é que utilizando estes instrumentos estas ferramentas aquilo que nós já falámos várias vezes não é? relação em havendo metais pesados e toxinas e não havendo déficit de exposição de evitarmos a exposição aos metais pesados e às toxinas começarem pelas amálgamas dentárias sono reparador alimentação correta que evite tudo quanto é branco e mais ainda os produtos que têm caseína e açúcar e glúten que são aqueles que aumentam a permeabilidade da parede intestinal que deixam-se polir para o sangue aquilo que na vida lá devia chegar obrigando o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho fazendo cuidado portanto chamados alimentos inflamatórios afastando os alimentos inflamatórios fazendo exercício físico de uma maneira sensata sempre tendo em linha de conta que a regra número um é prazer sempre fazer algo com prazer se a pessoa se fizer algo com prazer mesmo que não seja o mais adequado no papel acaba por ser porque a pessoa faz durante mais tempo regular digo diariamente descanso um dia por semana fazer duas vezes por semana não é nada fazer três dias por semana não é nada todos os dias meia hora 20 minutos meia hora se o fizer se tiver cuidado em afastar os alimentos inflamatórios se tiver um drive um drive a pessoa tem que pretender sempre atingir algum objetivo tem que pretender sempre fazer alguma coisa a pessoa que anda aí sem nada onde se agarrar sem objetivo de vida nenhum é a parte mais difícil mas olha que eu acho que essa questão da nossa motivação e nossa força de vontade e nosso querer fazer também vem muito do problema da alimentação porque a alimentação também está muito ligada à nossa saúde mental e se não tivermos uma alimentação correta a nossa saúde mental não nos permite querer fazer aquilo que devíamos estar a fazer três tipos de saúde quanto a mim devem ser encarados desta forma escalonada primeira saúde física segundo saúde mental em havendo saúde física e saúde mental há saúde social você precisa para ser uma pessoa saudável de saber estar com o seu semelhante se tiver saúde física e mental e se tiver em casa com uma almofada em cima da cabeça não se pode considerar uma pessoa com saúde uma pessoa neste estado mas pondo isso nessa ordem não diria grandeza mas nessa ordem a saúde física então seria sempre um primeiro passo para chegar à saúde mental sem vias de dúvidas ó Pedro a nossa vida de relação é feita muito não digo exclusivamente mas é feita muito centrada em cinco neuromediadores ou neurotransmissores se quiser que é aquilo que passa a informação dos neurônios para os outros dois sobre a égide do sistema nervoso parasimpático ligados à ansiedade ou à serenidade que é a acetilocolina e a gaba ácido gama aminopatírico os outros três ligados ao sistema nervoso simpático sobre a égide do sistema nervoso simpático ligados à alegria e à tristeza que é a serotonina dopamina e noradrenalina mas portanto se dermos às mitocôndrias o que elas precisam um bom oxigênio e as calorias corretas elas fazem damos a elas elas produzem o seu ATP e nós andamos energizados para fisicamente para sermos pessoas novas e saudáveis e depois logicamente tendo esses cinco neuromediadores bem promovidos através dessas vias também poderemos ter um raciocínio um pouco mais satisfatório não sei como é que se chama isso para chegarmos novos novos abelhos para estarmos com a idade mas existe alguma forma de reverter e ficar mais novo efetivamente então não existe caramba caramba uma pessoa de 30 anos para já tens hormonas todas a bater no telhado certo tem tudo em cima e não é só isso que está a pensar não só isso é em cima outras coisas em cima como a saúde mental que é o que mais importa a saúde cardiovascular tem tudo em cima porque as hormonas são o sumo da vida como os brasileiros disseram com alguma graça eu escrevi na capa de um livro que eu escrevi hormonas o sumo da vida já perceberam que não tenho jeito para plagiar é os brasileiros que disseram lá em Ribeiro e lá eu digo porque de facto são o sumo da vida se nós tivermos como é que a pessoa com 15 anos e 20 anos se sente bem até fazer os disparados que normalmente se faz naquela idade porque tem tudo em cima tem tudo a bater no telhado tem aquelas não sei quantas hormonas que nós temos tudo a bater no telhado depois como disse e repito a partir de determinada idade normalmente a partir dos 25 anos começa a ir tudo a ir abaixo 1 a 2% ao ano aos 50 a metade tínhamos aos 25 aos 74 então não se fala portanto temos que ir repondo de uma forma correta se chamava-se reposição hormonal de uma forma correta o equipamento que tínhamos naquela idade se nós fizermos esse tratamento e se fizermos esse acompanhamento bem feito não quer dizer que vamos buscar outra vez os 25 anos ai mas ficamos lá mais perto ai não tenho a dúvida a todos os títulos a todos os títulos também nesse título que estou agora a pensar também nesse ficamos lá mais perto ai depois ficamos isso em paralelo às hormonas são 5 ou 6 sempre as mais importantes se juntarmos então os nutrientes não é? a não ser que vivemos nos tais 5 ou 6 pontos do planeta onde a agricultura biológica e orgânica e tudo que sai do chão chega e sobra para alimentar as nossas células e as nossas mitocôndrias e não precisava de suplementos nenhum mas isso é uma utopia imaginar que ninguém precisa de suplementos porque aquilo que vem do chão já não tem nada a ver com há 50 anos atrás foi tempo de novo mas sabe não se lembra como é que sabia um morango há 40 anos atrás uma coisa de loucos quer dizer não tem nada a ver com aquilo que é hoje hoje até o aspecto macroscópico que até pode ser maior pode ser muito maior mas estruturalmente não tem nada a ver porquê? porque se castiga aquele metro quadrado de terreno não sei quantas vezes por ano ou por decémio e os próprios alimentos foram artificialmente alterados como é por exemplo o caso muito conhecido da banana que é algo que foi artificialmente e todas as frutas eram muito mais era mau mas era muito mais branco brancas sem cor e hoje em dia são artificialmente alterados quando eu digo que tudo quanto é cor tudo quanto é branco não presta tudo quanto tem cor é bom é mesmo tudo quanto tem cor quanto mais cor aquilo que nós comemos tiver melhor nos faz à saúde em termos genéricos mas recuando se nós fizermos respondendo à pergunta será possível sentirmos melhor e recuperar e termos a saúde que tínhamos quando dermos mais novos há consistência há consistência se a pessoa somar as hormonas certas de maneira adequada de forma correta duas regras básicas bioidênticas como a estrutura biomolecular igual àquela que as nossas glandas que são internas estão habituadas a produzir e a segunda os ingleses dizem start low and go slow começar com todas baixinhas e subir gradualmente até atingir os pontos de referência não é que o professor logo há campeão não é assim não é assim a pessoa consegue disfarçar bem a idade e quando diz aquilo que parece mais novo é bom parece mais novo faz o trabalho de casa faz tudo para parecer mais novo com a compensação do que aprendeu com a experiência de vida que isso não há livro nenhum que ensine é o empirismo para mim a parte mais deliciosa de tudo isto para poder chegar a velha com o prazer e o gozo de saber muito mais e ter o banco de dados muito mais melhor representado e de papo cheio nesse sentido e com a saúde que o seu conhecimento lhe dá fazendo as coisas bem feitas lembrando sempre daquilo que o Hipócrates também nos ensinava primo non ossere primeiro não fazer o dano só depois pensar em algo mais temos muitos comportamentos autodestrutivos hoje em dia só fazemos as neiras só fazemos as neiras uma pessoa para fazer uma coisa como deve ser os primeiros tempos ou as primeiras consultas que quiser deve ser dizer à pessoa para estar quietinha para deixar de se esticar como se estica porque a maioria das vezes dos nossos pericultantes de estado de saúde não é porque não tomamos nada não é porque fazemos as neiras de meia estes excessos todos que tomamos e que colocamos o nosso corpo sobre essas pressões que acabam por ser pressões nossas e do estilo de vida acho que são acho que são e são os principais ativadores de maleitas são os motores da doença é os motores da doença o tal primo non ossere não quer saber do primo non ossere sim nós temos uma tradição que estamos a implementar aqui nestas conversas que passa por perceber ou dar de uma forma concisa e mais actionable à audiência o que é que torna possível ou tornou possível chegar aqui neste caso tirando a relação da sua da sua jornada não só médica mas também pessoal e enumerar o que é que são as coisas que tornam possível chegar neste caso novo a velho como há de calcular eu neste meu percurso tenho tido muitos adversários em termos institucionais principalmente e lembro-me sempre muito de uma coisa de dizer do Fernando Pessoa não digo todos os dias me lembro seria mentira mas muitas vezes me lembro mais agora que me faz essa pergunta que me põe essa questão quero felicitar pela forma como perguntou pela forma como escolheram para acabar esta nossa conversa falando de pessoas é assim trata as flores do teu jardim ama as tuas rosas o resto é sombra de árvores alheias eu lembro muito disso porquê? porque tenho um jardim que é uma clínica onde eu trabalho desde as 7h40 da manhã até às 17h da tarde agora só metade da semana só segunda, terça, quarta e quinta de manhã tenho as minhas rosas que é as pessoas que me procuram para eu lhes dando-lhes a mão os ajudar a serem tendo mais saúde serem mais felizes e isso anima-me e dá-me vida a outra parte é a vida quando eu tenho a casa uma vida com 4 anos e outra com 6 quanto mais separados fazem mais vida me dão é que eu já estava esquecido como é que era aquilo ter uma criança com 4 e 6 anos que só precisa é um tema de conversa como é que é possível chegar a novo velho isto também para ser decisivo claro que não posso pôr as pessoas a terem filhos com 74 anos e perceberem que realmente que assim é mais fácil chegar a novo velho tendo aquela alegria aquelas brincadeiras aquelas as reneiras aquelas coisas todas que os minutos de 400 anos fazem mas portanto fora essa parte que me anima muito e que me ajuda muito a ir atrás da linha perseguindo o objetivo que eu sinto que devo lutar cada vez mais as rosas e as flores a forma como eu rego as flores que eu não nós a equipa já vai com quase 30 técnicos portanto já não sou eu que nós regamos a forma como nós tratamos as nossas rosas como tratamos o nosso jardim tem sido tão bom tem sido tão tanto retorno tem sido tão exaltante viver nós mudarmos a vida de muitas das pessoas que nos procuram através de atitudes simples às vezes que nós lá temos que enquanto assim for enquanto eu estiver presente que indo desta maneira consiga ajudar as pessoas como tenho ajudado é muito difícil deixar de fazê-lo porque aquilo que mais prazer nos dá é ajudar o próximo qual é o prazer de receber uma camisa nova ou uma camisola nova se se compara com o prazer que me está a dar através das coisas que eu disse poder ajudar alguém que nos ouça a sentir-se melhor e sentir-se mais feliz não há nada na vida que pague isto e como tal enquanto eu sentir que tenho algo para dizer independentemente de pessoas instituições grupos ou pessoas ou individuais que possam criticar a forma de estar cada vez eu as vejo mais como sombra de árvores alheias porque vejo diariamente o empirismo da minha atuação obriga-me a continuar no mesmo caminho enquanto eu vi as pessoas cada vez mais entusiasmadas cada vez mais felizes e aquilo não é Santa Casa da Misericórdia as pessoas pagam e as atividades que lá se fazem não são baratas e as pessoas pagam liga para lá 211359070 marca uma pergunta para mim vai lá em julho ou em agosto as pessoas pagam e ver que as pessoas vão e que se interessam e que muitas delas nunca mais as voltam a ver porque é um conselho que se dá uma vez não sei que dá dia sim dia não repetir as mesmas coisas até porque aquilo não é barato também escuto que eles não são baratos e as pessoas enfim custa-lhes de pagar aquilo portanto enquanto eu tiver respondendo a sua forma mais concreta ainda enquanto eu tiver o retorno que tem tido e a equipa que me acompanha é absolutamente imparável esta vontade de continuar a escrever estou a escrever outro que sai no final do verão e tenho a certeza que vai ajudar muita gente também independente de ser polémico ou não tenho a certeza a editora matava não sei se eu dissesse mais alguma coisa do que isto que estou aqui a dizer mas lá está sustentado em que? no empirismo da minha ação dos resultados o Lacerda Salos António Lacerda Salos antigo secretário de Estado de Saúde do NPS disse numa entrevista à TV uma coisa bem curiosa ele disse evidência científica de hoje é erro retificado amanhã ele disse isso e eu agarrei porque é isto mesmo que eu quero dizer empirismo experiência ensina de uma maneira sólida e perene porque aquilo que eu aprendi em 50 anos de prática clínica eu registrei e sei e com base nisso com mais alguns conhecimentos que eu tenho pesquisa bibliográfica que eu faço não podes escrever livros não podes fazer pesquisa bibliográfica cada vez me orienta melhor no objetivo de ajudar as pessoas e com tal se a pessoa cada vez mais bem sustentada na sua experiência de vida prática clínica com os resultados que cada vez aparecem cada vez melhores eu disse eu tenho agora uma intervenção regular na CMTV e levo lá vários profissionais que estão conosco e vários doentes que estão conosco que vão lá também dizer de sua justiça as pessoas estão a perceber muito contra eventual mainstream ainda de hoje a pessoa acaba por lá perceber que faz sentido continuar nesta linha ter uma intervenção mais proativa e não tão reativa 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 tem que ser também se tem uma dor tem que estar com a coisa para deixar de ter a dor não é vamos primeiro saber como é que surgiu a dor não é primeiro a pessoa tem que deixar de ter a dor mas introduzindo esta nova valência de ir à causa de não desistir de perceber como é que a coisa surge ir à causa para tratar a consequência esta que é um pouco não posso dizer que é novidade se não tinham sei quantas pessoas em cima de mim a massacrar mas relembrar pronta as pessoas que podem estar mais esquecidas desta realidade que é fundamental ir desta forma e nós esperemos que continue por cá muitos, muitos anos a passar esta mensagem porque eu acho que é mesmo muito importante e foi um gosto muito grande de ter ele cá mais uma vez até o que o David disse muito obrigado muito obrigado estou-me esquecendo do salvo impecável